Quem fica aí dizendo, não, só orgânico, só orgânico, vai demorar mais a crescer, muito mais, porque hoje a gente sabe que não é como 4 anos atrás, quando eu comecei, 5 anos, mais até, minha conta no Instagram de 2010, se eu não me engano, mas enfim, eu comecei a usar pra minha nova carreira, foi em 2014, eu acho. Era outra coisa, não tinha algoritmo, era outra vida, não tinha tanta concorrência, não existiam os anúncios, hoje existe um modelo de negócio muito claro, o Instagram é um business, ele precisa gerar receita, então existe anúncio pros pequenos e grandes negócios comprarem os anúncios e tá ficando cada dia mais caro, então o que a gente pode fazer? Se a gente tem um excelente conteúdo e organicamente a gente não tem ainda muito alcance, mas é um excelente conteúdo e ele é usado de uma forma estratégica, ou seja, pra que mais pessoas me descubram, o impulsionamento é muito importante pra fase da descoberta, porque as pessoas não sabem que vocês existem. Todo dia eu descubro uma pessoa nova sensacional no Instagram, eu não sei que as pessoas existem, são poucas pessoas que muitas pessoas sabem que existem, o resto tá escondido aí ó, nas trincheiras, gente boa, gente pequena, que não tem muito seguidor e não importa ter muito seguidor, todo dia eu tenho exemplos nos meus grupos de pessoas que tem menos de mil seguidores, mas estão conquistando clientes no Instagram. O que importa é você focar em como que eu uso o Instagram como parte do meu negócio, transformar seguidores em clientes. O impulsionamento é muito importante pra você fazer assim ó, separar uma verbinha, pegar o seu vídeo falando de um assunto muito relevante pra sua área, que é uma dor pro seu cliente, segmentar bonitinho lá da forma que consegue fazer aqui no Instagram, porque é limitado, mas tá tudo bem, é o que dá pra fazer. Lá no gerenciador de anúncios é bem mais completo, porém é bem mais complexo, então por isso que eu digo, não fiquem ouvindo só quem diz assim, nunca apertem o dedo no botão de impulsionar, porque é muito mais caro, porque o Instagram vai levar o seu dinheiro. Entre fazer e não fazer, é melhor apertar o dedo no botão de impulsionar com o dinheirinho que você tem, porque se você esperar você ficar expert em gerenciador de anúncio, você nunca vai fazer. Então, você tem que usar sim, mas com os conteúdos certos, não é qualquer conteúdo, de preferência um vídeo de um minuto que fale de uma dor muito forte, que dê dicas e resolva um problema muito forte da sua audiência. Uma coisa muito, muito legal, um conteúdo muito, muito top, que as pessoas vão adorar saber, porque aí, além delas te descobrirem naquele momento, pelo impulsionamento, elas passam a te seguir, e aí elas passam a consumir todos os demais conteúdos maravilhosos que vocês têm.